A Polícia Civil de Minas Gerais informou no final da tarde desta quinta-feira, dia 7, que prendeu um homem de 31 anos, de iniciais FESL, suspeito de matar Isabela Borges, que foi encontrada morta no dia 27 de janeiro deste ano. Segundo a nota, após investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito e, nesta quinta, a justiça expediu um mandado de prisão, bem como de busca e apreensão. Na residência de FESL, foram apreendidos objetos que guardam relação com a investigação. Ainda de acordo com as informações passadas pela Polícia Civil, elementos colhidos na fase de investigação apontam que o suspeito saiu da casa onde a vítima foi encontrada morta por volta das quatro e meia da madrugada do dia 27 de janeiro. Ainda segundo a nota, o investigado estava sob efeito de cocaína. A Polícia Civil agora tem 30 dias para concluir a investigação. Relembrando o caso, Isabela Borges foi encontrada morta em uma casa localizada na rua Joaquim Francisco de Assis, centro de Orofino. O corpo da mulher estava despido de bruços e coberto por um cobertor. Outra mulher, que vivia na mesma casa, ao chamar Isabela e não receber resposta, contatou o dono do imóvel. Ele entrou no quarto e, ao ver o corpo dela, acionou a Polícia Militar e o SAMU, que constatou o óbito. Inicialmente, foi divulgado que o laudo de necropsia realizado no corpo da vítima não identificou sinais de morte violenta e que a perícia realizada no quarto resultou negativo. Isabela era natural de Curitiba, no Paraná, mas vivia na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Ela foi enterrada na cidade de Cajaí, também no estado de São Paulo, onde viviam seus familiares.